E o Google Street View fez aniversário e ganhou novas câmeras para registrar lugares antes inacessíveis. Além disso, agora vai ser possível também mostrar o histórico de buscas de imagens em dispositivos móveis. Vejam só. Para comemorar os 15 anos de Street View, o Google Maps vai lançar uma série de novidades para os usuários. Agora vai ser possível ter acesso ao novo recurso de visão imersiva e acompanhar o histórico de imagens em dispositivos móveis. Esse recurso só funcionava na web, mas agora também pode ser acessado em smartphones Android e iOS. Assim é possível escolher em que data você quer visualizar o lugar no Street View, fazendo uma viagem no tempo em 360 graus para ver como era tudo antes. Além disso, o Google Street View também está ganhando um novo modelo de câmera, muito mais compacta e que vai permitir explorar lugares inacessíveis por veículos ou por funcionários carregando muito equipamento. Ela pesa menos de 7 quilos, permitindo uma flexibilidade muito maior. Com o peso reduzido, fica bem mais fácil levar a câmera para documentar lugares ainda mais remotos, como topos de montanhas, por exemplo. O Google também está usando inteligência artificial para coletar informações comerciais das fachadas de lojas e empresas, descobrindo não só horários atualizados de restaurantes e alterações nos limites de velocidade, mas até mesmo o fechamento de estradas. No último ano, o Brasil esteve entre os cinco países mais visitados no Street View. São Paulo foi a quarta cidade mais visitada do mundo. Além disso, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi o quinto lugar mais popular no serviço. O Google está lançando um sistema que usa inteligência artificial capaz de gerar qualquer tipo de imagem a partir de textos. Vamos acompanhar. O mais novo serviço do Google vai utilizar inteligência artificial para gerar imagens a partir de textos. A tecnologia pode misturar diversos estilos, como pinturas a óleo, fotografias e renderizações CGI. A novidade já se tornou pioneira no campo de criação de imagens, devido à qualidade em que o produto final é exibido. Até então, quem liderava esse mercado era o DAWI, um programa do laboratório OpenAI. Por enquanto, o serviço não foi disponibilizado para o público e também as impressionantes imagens criadas a partir de inteligência artificial não saem perfeitas todas as vezes. Imagens geradas por modelos de texto podem aparecer inacabadas ou borradas, problemas comuns apresentados por essa tecnologia. O produto de imagens com o uso de inteligência artificial também não foi lançado ao público devido aos problemas legais que ele pode gerar. Embora a maior parte das pessoas utilize a criatividade para o bem, é possível que alguns apliquem o sistema na criação de notícias falsas, por exemplo. O produto de imagens com o uso de inteligência artificial e o uso de inteligência artificial e o uso de inteligência artificial.